Olá, meu nome é Erika Pessoa, eu sou engenheira agrônoma e estudante doutorado em fitotecnia pela UFV. Hoje eu vim falar um pouco sobre o cultivo de tomate em regiões frias. As plantas de tomateira, elas conseguem produzir flores e furutos viáveis em condições de temperatura bastante variadas. No entanto, o que se observa é que quando as plantas são submetidas a condições extremas de temperatura, perdas quantitativas e qualitativas na produção são verificadas. Com relação às temperaturas mais baixas, além de um desenvolvimento mais lento da cultura, com o início da floração e frutificação retardadas, essas temperaturas baixas associadas, por exemplo, a ventos, podem levar também a queima de folios e a redução da área foliar da planta, vai ocasionar, em última instância, uma redução também de produtividade. Além disso, é muito importante considerar a possibilidade de ocorrência de giadas, uma vez que as plantas de tomateira são extremamente sensíveis a esse tipo de condição. Caso ocorrido, é possível que o produtor perda toda a lavoura. Bom, em regiões mais frias, como a região sul do país, produzir tomate no inverno, onde as temperaturas podem atingir patamares bastante baixos, é muito arriscado. No entanto, muitos produtores ainda optam por fazer esse cultivo no inverno. Isso acontece principalmente porque, durante essa época do ano, eles conseguem preços bastante atrativos para o produto. Nesse caso, os produtores ainda precisam estar atentos a uma série de peculiaridades e também de tecnologias que o mercado já disponibiliza para reduzir os riscos associados ao cultivo no inverno. Eu e minhas duas colegas, a Françoise Dariva e a Mariane Copacho, nós fizemos um levantamento, tanto das tecnologias, quanto das peculiaridades associadas ao cultivo no inverno. Essas tecnologias vão desde o manejo diferenciado da lavoura até o cultivo em ambientes protegidos, com coberturas especiais que filtram a luz UV, sensores de temperatura e umidade que podem ser acoplados a nebulizadores e acionados de forma automática para manter o microclima mais adequado para o cultivo das plantas de tomate dentro do ambiente protegido e uma série de outras peculiaridades e também de tecnologias.